Amigos, para você que nos acompanha pelas redes sociais, estamos na cidade de Macaúbas Como ali é previsto, eu chovei hoje, de acordo ao clima, tempo Está caindo uma bela de uma chuva ali, na região do Pajeú Aqui do outro lado ali, na região do Cã, do Curralinho A chuva ali está forte O Carlissian anunciando ali, na inauguração do Havaí Olha, essa chuva aí, que está vindo ali, na terra da serra Olha, o Carlissian, a cenarca, a igreja imaculada Pela água ali, na terra da serra Já mais uns 20 minutos e chuva ainda A chuva se concentrou aqui, lá no Cidade do Pajeú, no campo, no ralinho Deixa aí Deixa aí Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Não, não. É muito melhor, é muito bom. Vai todo dia aí, ó. Ajeada se põe. A CIDADE NO BRASIL